Olá, hoje a gente vai falar um assunto muito pertinente, não somente para as mulheres, também para os homens que são companheiros das mulheres. É o câncer de colo de útero. Nós vamos focalizar hoje no tratamento do câncer de colo de útero, porque tem vários caminhos para levar a mulher à busca da cura. Então, antes de mais nada, o que é o câncer de colo de útero? O câncer de útero é uma doença altamente prevalente em mulheres que acomete o colo do útero, a passagem entre o útero e a vagina. E ele atinge mulheres de todas as idades. Então, por isso, vou fazer um resumo do que você precisa saber, como que você vai tratar para você ficar bem. Sou o Dr. Kleuber, você está no Universo Oncologia. Primeiramente, a causa principal do câncer de colo de útero, ela é socioeconômica. Mas o que é isso? Socioeconômico porque envolve a condição social e a condição econômica da mulher. Então, a gente vê que grande parte das mulheres que desenvolvem câncer de colo de útero, não são todas, mas uma parte grande, são mulheres que começaram a vida sexual muito cedo, tiveram muitos parceiros, elas têm uma condição social, às vezes deficiente, com uma falta de alimentação rica em vitaminas, proteínas, sais minerais, cigarro abundante, obesidade, álcool, dentre outros. É muito importante a gente saber o critério de promiscuidade, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde. Acima de três parceiros, é considerado uma vida promíscua. Então, é importante a mulher se preservar e evitar essa prática de muitos parceiros com a forma sexual desprotegida, fazer sexo sem o uso do preservativo. Além dessa prática, talvez de mais de três parceiros por ano, se tiver um parceiro apenas, ou uma parceira apenas, que ela tem o HPV, esse vírus, ele se espalha. Então, muitas pessoas no Brasil hoje, elas estão realmente infectadas, mas não apresentam sintomas. A gente vê, eu já fiz um vídeo, está aqui em cima, por exemplo, de HPV na boca. O HPV, como eu disse naquele vídeo que a gente fez no canal, sobre os vírus, a vacina contra o câncer, a gente vê que o HPV pode cometer pênis, útero, vagina, vulva, ânus, a região perineal, porque ele passa, ele transmite de uma pessoa para outra, mesmo com o uso de preservativos. Mas, ainda assim, é necessário o uso de preservativos, porque ele diminui, ele consegue proteger em até 70% das pessoas. Quanto que é considerado câncer de colo de útero? Vocês já devem ter ouvido falar no NIC. O NIC1, NIC2, NIC3, que é uma sigla para neoplasia intrapetelial cervical, que é do câncer, ou a lesão precursora do câncer de útero. Então, para o câncer de colo de útero, é importante quando é feito o diagnóstico. Quando que é feito o diagnóstico? Quando a mulher fazer uma biópsia, ou fazer o cone, a CAF, tirar como se fosse a ponta de uma casquinha de sorvete, elas fazem um conezinho, e vem neoplasia intrapetelial cervical, NIC3, que se chama carcinoma in situ. O que é o carcinoma in situ? Já é câncer o NIC3? Já é câncer o NIC3. Só que ela é in situ, ela não passou ainda a membrana basal, que é uma membrana que divide o colo de útero da superfície com o estroma. E muito importante para a gente tomar cada conduta, é saber o estadiamento da doença. O estadiamento da doença, ele vai de 1 até 4. 1 é o mais precoce e 4 é o mais avançado. Vamos dizer assim, o 4, quando já tem metástases, já está disseminada. O câncer de colo de útero, NIC3, que é o neoplasia intrapetelial cervical do tipo 3, que é o carcinoma in situ, qual que é o tratamento? A conização. Vamos colocar em linhas práticas para você entender. Você foi lá e fez um cone, e o cone veio com a margem positiva. O que nós vamos fazer? É importante saber se você já tem filhos. Se você já tem filhos, tem prole constituída, não quer mais ter filho, você pode aumentar o cone, fazer um novo cone, que é um recone. O médico vai lá de novo e vamos dizer assim, ele cava mais profundo. Ou você pode tirar o útero. É uma das formas de tratar. Então, essa fase inicial do câncer de colo de útero, a gente vai fazer ou o cone, ou a gente vai tirar o útero. Essa retirada do útero é chamada de esterectomia. Agora, é essencial que você fez o diagnóstico de câncer de colo de útero. É essencial o estadiamento da forma completa. O estadiamento do câncer de colo de útero, ele é feito por imagens, por exame de imagens, ressonância pélvica, ultrassom pélvico e transvaginal, mas também com o TOC, com avaliação ginecológica. A ressonância magnética também, ela mostra se o parametro está livre ou não. Porque dependendo do diagnóstico, se ela estiver com o parametro livre ou não, isso indica ou contraindica a cirurgia. Nesse ponto, que é o estadiamento clínico 1B e 2A, é possível fazer a cirurgia radical, que é esterectomia total, chamada de PIVIR-3 ou VERTIMEIS. No estadiamento mais alto, aí o tratamento já não vai ser cirúrgico. O tratamento vai ser radioterapia com quimioterapia. Qual dos dois tem a maior chance de cura? Os dois tem a chance, vamos dizer assim, quase que equivalente. Mas a cirurgia ainda é melhor. Só que a radioterapia tem alguns efeitos colaterais. O que é a radioterapia? Você entra no aparelho e vai ser feita uma aplicação de um raio na região do codo útero. A desvantagem são algumas. Pode ter sangramento na urina, sangramento na evacuação e uma coisa chamada sineque vaginal. A vagina, onde ela tem um compartimento para a relação sexual, ela pode pregar. Então, durante o tratamento, é importante que a mulher continue a sua vida sexual de forma mais constante, porque senão, essa vagina pode pregar. E nós vamos agora, talvez, para o objetivo principal desse vídeo, que é a esterectomia total PIVIR-3. Essa esterectomia total PIVIR-3, que é o VERTIMEIS, é tudo que eu vou dizer para você agora. Primeira coisa, como que é o corte? O corte pode ser assim, de cesárea, mas oncologicamente ela fica muito mais difícil e eu, particularmente, eu não faço. Eu faço incisão mediana. Pode ser por vídeo laparoscopia, mas no momento interrompeu-se. Até o presente momento ainda foi feita uma pausa na esterectomia por vídeo, porque embaixo tem que usar o manipulador terino. Então, um estudo publicado recentemente mostrou que a sobrevida dos pacientes que fazem por vídeo laparoscopia, ela está menor do que quem faz por corte. E também a cirurgia robótica, que ela é parecida com a vídeo laparoscopia. O médico introduz pinças e olha por uma câmera e consegue operar por fora. A sobrevida da cirurgia é principalmente que depois a paciente provavelmente não vai precisar de um tratamento complementar. A esterectomia PIVR3 ou VERTIMEIS, vou escrever o nome aqui, ela consiste em que? Retirada do útero, retirada da trompa, retirada dos ovários, retirada dos paramétrios e retirada de um terço da vagina. A vagina vai ficar um pouco mais curta, mas os linfonodos, as ínguas, os linfonodos que acompanham os vasos da pelve, daqueles vasos sanguíneos que levam, trazem sangue da perna. Então, a cirurgia tem que ser radical. Depois da gente tirar, eu vou colocar as imagens para mostrar para vocês. Depois que a gente tirar, ligar, que é amarrar e seccionar esse ligamento redondo dos ovários, a gente vai descendo, abre o infundíbulo pélvico e o médico tem que seguir o uretero. O que é uretero? É os dois canais que trazem a urina do rim e vai levar até a bexiga. Ele vai tirando, ele vai seguindo esse uretero, colocando ele para o lado, vai abrindo, amarrando, amarrando, cortando, abrindo, amarrando, amarrando e cortando. Tem pinças hoje de energia, que é tipo uma chapinha de cabelo, né? A mais famosa, que é o LigaSure e o Ultrasision, que é da Johnson, outra da Covid. Eu não estou ganhando para falar sobre elas, é só para ilustrar. Então, a gente vai ligando até chegar na bexiga. Então, por isso que essa cirurgia é muito importante no pós-operatório. Às vezes, a paciente fica alguns dias de sonda, porque o sistema urinário dela é bastante, vamos dizer assim, afetado durante o tratamento cirúrgico. A gente, indo em cima desse canalzinho do uretero, a gente vai conseguir deixar o paramétrio, que é aquela parte que está no útero, deixar na peça cirúrgica. E ele ficando na peça cirúrgica, ele confere a radicalidade do procedimento. Depois disso, o médico vai até a parte de baixo e tira um terço da vagina. Tirou um terço da vagina, mais aqueles ligamentos, deixando reto para trás, ele consegue tirar toda a fáscia endopélvica e, com isso, fazer ressecção em bloco, como se a peça estivesse envelopada, com toda a doença na própria peça. E, depois, o outro passo, ele ir na cavidade pélvica e retirar todos os linfonodos que, teoricamente, drenam aquela região. Ou seja, o câncer de coaduto pode sair daqui e ir para o linfonodo, que está num vaso de cá ou para um vaso que está de cá. A cirurgia, sucesso, você foi para casa, qual que é o próximo passo? Próximo passo, vida sexual. A gente orienta em torno de 45 a 60 dias depois da relação sexual. É depois da cirurgia. Relação sexual depois de 45 a 60 dias. Começar devagar, né? Não vamos... Porque tem uma costura lá no fundo da vagina. Tem tratamento complementar? Geralmente, não tem. Há situações que o exame mostrou que não tinha nada. O exame do médico, com um toque, palpando, mostrou que não tinha nada. Só que a gente chega no intraoperatório e verifica que a situação é outra. Quando isso acontece, a conduta é adaptada ao momento, ao que foi encontrado. Às vezes dá para tirar outro, às vezes não dá para tirar outro, porque o tumor fundiu com a bexiga, fundiu com o reto. São tumores que replicam muito rápido, tumores agressivos. Se acontecer isso, é necessário, provavelmente, um tratamento complementar. Mas a paciente operou, correu tudo bem, o que ela vai fazer? Ela vai correr atrás de se vacinar. O governo não dá essa vacina, só dá para a criança. Você vai ter que comprar a vacina. Até o momento, eu não sei ninguém que conseguiu ganhar. Às vezes a prefeitura pode ajudar na compra, a prefeitura pode comprar para você. Só que não espere isso, não. Se vacine. Se você tem marido, parceiro fixo, se vacine os dois. O intuito desse vídeo é que você saiba o que você vai passar se você tiver câncer de colo de útero ou se um dia você tiver câncer de colo de útero, para você ficar segura do que está sendo feito com você. Também é importante você pegar esse vídeo, clicar na setinha e compartilhar ele com as suas amigas, com a família, compartilha no Facebook. Compartilha com as pessoas, para as pessoas saberem como que é a cirurgia, como que é o tratamento, o que elas vão encontrar ou não. A importância de fazer os exames preventivos todos em dia. Por isso que eu peço para todo mundo para se inscrever no canal. Quando você se inscreve, quando você gosta do nosso vídeo, dá o like. Esse vídeo chega para mais pessoas. Porque o intuito do canal é justamente isso. Levar esse conhecimento a mais pessoas. Quando você faz isso, a gente vai estar junto, dividindo esse conhecimento com mais pessoas e com quem você gosta. Até a próxima. Fiquem com Deus. E acesse o site universooncologia.com.br. Lá tem muitas informações para você.